Há tempo que Marise não vinha aqui, fazia muito tempo, tudo bem meu amor, saudade. Saudade. Da outra vez você veio e foi com o seu filho? Foi, foi, foi. Que ajudou a gente, coisa mais linda, o seu marido também. Também tá aí. Pois é, e quando a gente fala de mudança, tá todo mundo junto também, né? Todo mundo junto. Pois é. Caso ou apartamento? Saber em peso. Segundo pesquisa Data Folha, divulgada em novembro, 26% dos entrevistados apontam a segurança como principal benefício na hora de escolher um apartamento. Por isso e outros motivos, como lazer e facilidade de manutenção do imóvel, mais e mais pessoas estão optando por morar em edifícios. Porém, mudar de uma casa para um apartamento não é tarefa das mais fáceis, a gente sabe. O que fazer? É isso que a Marise vai nos orientar. Como fazer uma mudança sem enlouquecer, Marise? Pois então, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que pensar pra onde você vai e fazer um projetinho de mudança. Então, por exemplo, primeira parte de tudo, é uma triagem do que você vai levar. Então, começa por uma parte da casa, ou pela sala, ou pela cozinha. Aqui nós estamos mostrando a parte de copa e cozinha, né? Tá. Então, por exemplo... Você quer vir pra cá? A gente troca, meu amor. Claro. Você olhou seus jogos e aí tem uma xicrinha ou tá lascada, ou tá manchada. Então, vou levar? Faz uma triagem. Pensa se o que você vai levar realmente precisa, se tem paro. Então, por exemplo, você tem três tacinhas. Aí uma não ficou sozinha, solteira, coitada. Precisa. Então, é menos uma coisa pra embalar, menos uma coisa pra levar e menos um desgaste, um trabalho, né? Quando a gente pensa em embalagem, e a gente pode fazer isso sozinho em casa, a gente precisa de papel de seda, plástico bolha, tesoura e caixas. Tá. Na parte de copos, você põe no papel de seda, enrola, põe pra dentro, pega um plástico bolha, enrola e vai fazendo assim, quer fazer um... Pode ser jornal? Pode ser jornal. O jornal, ele ajuda, até papel craft serve também. O papel bolha, pra cristal, ele é melhor porque ele não ajuda a lascar, mas o jornal também funciona e é barato. É barato. O problema é que suja a mão, tem seus inconvenientes, mas é barato. O que a gente aconselha no caso do plástico bolha, na hora de embalagem... Vou trocar de novo. Vamos trocar. Aqui é dinâmica. Aqui, ó, eu mostrei três tipos de caixa, né? Tem a de papelão, usual. Que pode ser, inclusive, reciclada. Tem umas que a gente compra, que é super baratinha, que eles pegam a própria caixa, viram ao contrário e ela fica lisa e é reutilizável. Hoje, com essa onda de não descartar as coisas e reutilizar, eu acho que é o ideal. Tá. Aí, pra pratos e copos, a gente recomenda fazer... Essas são as caixas ideais pra você levar pra mudança, mas se não tiver, pode ser caixa de papelão. É possível alugar? É possível alugar. Esse tipo de caixa, inclusive... Vale a pena, vale, né, Marisa? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Pela segurança de não quebrar e pela comodidade. Exatamente. E essa daqui, ela tem uma vantagem. Quando você fecha... Ai, lá. Ela tem um lacre. Um lacre. Então, você pode pôr um cadeadinho de mala ou um lacre mesmo. E aí, você tem certeza que dali até o destino ou até você abrir, ninguém vai mexer. A primeira dica que a gente fala é, embaixo de tudo, fazer uma camadinha, a gente fala assim, um colchãozinho, uma caminha. A gente chama cama de gato, que é com papel bolha. Ah, não pode direto. Se não... Não pode direto. Jogou, quebrou. Então, aqui a gente vai pôr sempre um pra cá e um pra lá. Um zigue-zague. Pera, deixa eu chegar aqui pra gente ver. Ó, aqui a caminha que ela mostrou. Vou tirar. Tem uma caminha de gato, como a gente fala, é um papel bolha pra ajustar e acoplar os cristais com mais segurança. Aí você vai pôr um pra lá e um pra cá. Aí vamos pôr um pra cá e um pra cá, ó. Eles se encaixam, tá vendo? Sim, sim. E fica mais difícil de mexer, de quebrar, de lascar. Depois disso, vai papel bolha e entre as camadas, você fez a primeira camada, vai um papel cartão. Se não tiver papel cartão, qual a maneira mais fácil de você usar isso? Pega a caixa, recorta e põe um pedaço de caixa aqui. Põe uma molecada pra recortar. Rasgar, recortar. Isso protege, você consegue fazer uma segunda camada. O importante é, quando você vai embalar, vou pôr aqui, ó, mais uma camada. Eu passo pra você. Ó os óculos juntos. Tamo em mudança. Mudando. Já vai junto. Mesma coisa, ó. Um pra cá, um pra lá. Um pra cá, um pra lá. Você quer mais? Mais. Vamos pôr mais esse e vou embalar esse outro. Que é o último. Nossa, o que eu já fiz de mudança, Marisa, o que eu já fiz de mudança na vida? Você já fez de tudo, né? O que eu já fiz de mudança, já perdi coisa. A gente, quando organiza, a gente faz pré-mudança, pós-mudança. Mas isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Se você tiver dúvida, hoje em dia, na internet, tem um monte de vídeos que você pode buscar, orientações de material. Não tem nada que você não faça que você não encontra na internet, hoje em dia. Ô Marise, e aí, assim, então eu faço essa triagem do que vai e do que não vai. Antes de começar a desmontar o circo. A primeira coisa é a triagem, porque aí você vai ver o que você leva e o que não leva. Aí você vai fazer uma listinha. Ah, eu queria saber da listinha. Eu deixei a listinha aqui, ó. Depois que você fez essa triagem, que você vai escolher o que não levar e o que levar, você vai começar a separar. A primeira lista é essa aqui, ó. A gente começa por aqui, ó. O que vai levar? Depois você vai colocando o número das caixas. Ah, organizadinho. Então primeiro, e tudo que tem na caixa, tá na lista. Na caixa, a gente põe uma lista mais... Vou usar seus óculos, que a gente deve ter o mesmo problema. Temos. Ah, coleção de caixinhas de prata da vovó Cida. Porque quando a gente muda, o que acontece? Acontece de você herdar, às vezes, coisas da mãe, da avó, da tia. E às vezes você fica com aquele apego sentimental. Você fala, o que fazer com isso? Vou me desfazer, mas o apego sentimental não deixa. Então, é importante você armazenar direito e fazer uma lista. Porque na hora da mudança, se você não tem a lista, você fica enlouquecida com caixas pela casa inteira e não acha nada. O que você ia mostrar aqui? Por favor, Marisa. Aqui, eu ia mostrar o seguinte. Tudo que vai na caixa, além de estar na lista, aqui tem uma etiqueta. E aqui está exatamente o que tem dentro da caixa. Como é que a gente escolhe as caixas? A gente pode escolher as caixas. Por tamanho, por quantidade de coisa. A gente fala que coisa é muito pesada. Livro, por exemplo. É melhor pôr em caixa menor, até de papelão. Senão, ninguém levanta. Ninguém levanta. Eu dou preferência para as caixas transparentes, para coisa miúda. Porque além de você visualizar, e também de outra maneira, além de transparência, você pode pôr por cor. Então, vamos pôr... Cozinha, tudo nessa cor. Escritório. Verde. Então, além de cor, você pode pôr a etiqueta. Você pode escolher dessa maneira, entendeu? Você setoriza cada família numa cor de caixa. E a listinha. Aqui, eu pus como exemplo o brinquedo. Porque, ah, o brinquedo do filho que ganhou, lembrança de bebê. Fotos. Fotos. A nossa geração ainda tem foto. Acabou, né, Bem? Aqui pra frente não tem mais, mas a nossa geração tem. Você tem bem mais nova que eu. Eu sou nada. Sou nada. Álbuns de fotos, fotos soltas, CD. Nossa senhora, melhor parar por aí. Revista que a gente, né, tem ali algum apego. E coleção. O problema que a gente vê muito em mudança é coleção. Então, coleção de brinquedo, coleção de carrinho, coleção de bonequinho, coleção de personagem. Nossa, coleção de moedas. Selos. Selos. E o que não couber, não vai caber na minha casa nova, eu tô de mudança, mas eu tenho esse apego, eu não quero me desfazer. E aí? Hoje em dia, tem estouragens que a gente aluga e o que você não vai usar, que a gente fala, sabe aquela parte do armário que a gente fala quente, mono e frio? Então, o frio é o que fica lá pra cima. O que você não vai usar, roupa de inverno, de esqui, tudo que você usa uma vez por ano, ou que você não tem pretensão de usar tão cedo, ou coisas que você herdou, vai pra uma estouragem. Vale a pena? Vale a pena. Hoje em dia, nos Estados Unidos isso é mais divulgado, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, muitas empresas estão fazendo isso como negócio e muitas famílias estão procurando, devido a essa mudança de casas grandes, pra apartamentos, casas menores. Aqui também tá ficando, já veio. Ela tem um saquinho aqui, olha, que pode inclusive ser usado... É, uma diquinha pra você colocar no seu guarda-móveis. Pra não dar traça, nenhum tipo de bichinho, é louro, canela em pau, cravo e pimenta do reino. Um punhadinho? Um punhadinho só, só um pouquinho. Você põe num saquinho de organza, se não tiver, não quiser gastar, pode pôr numa gase e dar um lacinho. Precisa respirar? Precisa respirar. E pode colocar no guarda-roupa também? No guarda-roupa também. Evita traça? Traça. Que legal, muito bacana. Bom, fazia muito tempo que Marise Barazal... É Barazal ou Barazal? Barazal, não vinha aqui, mas agora matamos a saudade. Insta da Marise é arroba homeorganizersp. Home, H-O-M-E, organizer SP, assim que escreve, homeorganizersp. Site, igualzinho, homeorganizersp.com.br. Telefone da Marise, 991-36-0007. 991-36-0007. Eu te sigo no Insta. Ah, eu também. E os cursos? Então, agora esse ano a gente teve um monte de pedidos de curso e a gente vai fazer um curso agora em dezembro, dia 14 e 15, na Dona Sul. Tem curso em janeiro e tem agenda, acho que para curso para o Brasil todo agora. Que legal. Curso de organização. Organização. Chama Organize-se, método Roma. É, método que eu lancei de organização do meu jeitinho. Que legal. É tudo que eu procurei quando eu comecei a fazer esse trabalho e não achava. E não achou. Então é para donas de casa, funcionárias que querem, pessoas que querem especializar funcionárias para ficar com o serviço em casa perfeito. Estamos aí. E quando a gente organiza a casa, a gente se organiza. A vida. O nome é maravilhoso, Organize-se. É verdade. Estava com saudades. Ah, eu também. Vai com Deus, meu amor. Bom trabalho. Um beijo para a família, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.